Olá, bem-vindo a mais um episódio do We Believe Cast, o nosso podcast que ajuda no seu crescimento empresarial. Eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe. Olá, sou o André, faço parte aqui do time de consultoria da We Believe. Estou muito feliz em participar desse episódio aqui de mais um podcast e espero que você tenha muitos insights aí para colocar em prática na sua empresa. Olá, eu sou Gustavo Brazolo, rege de projetos da We Believe. E hoje nós estamos com um episódio especial, gravando em um evento da We Believe, onde nós temos mais de 700 pessoas. E queremos falar sobre um tema muito importante para as empresas, que são táticas de caixa rápida. André, Gustavo, como que a gente pode ajudar a nossa audiência, ajudar os empresários que estão nos assistindo a aumentar o seu caixa, a aumentar o seu lucro, a realizar caixa rápida para a empresa? Quais são os principais insights, André? Bom, o que eu observo hoje é que o feijão com arroz funciona. Não pode ser complicado, não pode ser complicado. Então, quando você estiver aí no dia a dia do empresário, no dia a dia da sua empresa, você precisa descomplicar. Então, por exemplo, eu gosto muito, Gustavo, da tática do ainda. Eu acho que é importante contextualizar antes que acho que a crença, a grande crença do mercado, antes de a gente pensar nessas caixas, nessas táticas de arroz com feijão, aquelas táticas básicas, existe uma crença que é ir atrás do público novo, no anúncio, através de anúncios, seguidores. Sempre trabalhar, que é uma estratégia que a gente normalmente trabalha depois, que é através do brain e autoridade. Acho que primeiro tem essas táticas básicas onde a gente trabalha primeiro o cliente que já está dentro de casa, André. E acho que essa é a tática do ainda que você vai comentar agora. Renata? Isso. Só para deixar um pouco mais claro para a nossa audiência, a We Believe trabalha com várias estratégias, vários processos para poder realizar a atração de clientes e promover vendas. Então, você tem alguns momentos dentro da empresa onde você investe dinheiro para atrair clientes. Uma vez atraído esses clientes, o que você faz com essa base? E esse é o grande ponto de virada. Atrair clientes é algo custoso para a empresa, é caro, E se você já atraiu clientes e tem uma base de clientes dentro da sua empresa, por que não começar a trabalhar pela base de clientes, realizar vendas para a base, para aquele cliente que já te conhece, já confia em você, ao invés de continuar investindo dinheiro para atrair clientes novos? Então, André, conta para a gente um pouquinho sobre a tática do ainda, que é aplicado sobre base. Exatamente. Essa tática é simples de ser executada. Como eu falei para vocês, não precisa ser complicado. Então, por exemplo, você pode pegar uma lista desses clientes, dessa base que você já possui. Então, por exemplo, nós temos aqui sempre um mapeamento que nós fazemos dos nossos clientes sobre os públicos a qual eles estão atuando. Então, um dos públicos que nós fazemos essa tática é o público do não cliente. Ou seja, aquele público no qual você já ofereceu um produto e ele disse não. Então, para você resgatar esse público, para você fazer uma nova oferta, você pode estar utilizando essa tática. Dizendo na seguinte frase, ou na seguinte mensagem, você ainda tem interesse e você pode colocar o seu benefício, o seu principal benefício e incluir o seu produto ou serviço. E, através dessa tática, você pode estar resgatando esse cliente para uma nova oferta, uma nova oportunidade. André, pensando na tática do ainda, ontem eu vi aqui no evento, se não me engano, numa clínica odontológica, fazendo um script da tática do ainda, como que ficaria uma escrita? Só para a nossa audiência conseguir entender. Ela mandaria essa mensagem pelo telefone ou pelo WhatsApp? Como que seria enviado essa mensagem para o cliente, utilizando a tática do ainda? Bom, essa tática você pode fazer diretamente no WhatsApp, é simples. E a mensagem seria a seguinte, você ainda tem interesse em deixar o seu sorriso mais bonito? Por exemplo. Então, é uma maneira simples de você resgatar essa oportunidade e automaticamente efetivar uma venda. Excelente, hein, Gustavo? Cabe para todos os nichos. Sim, e aí o resultado, só para a audiência ter uma ideia, ontem a gente fez esse exercício aqui prático no Caixa Rápido, no nosso evento. E a primeira resposta veio em 54 segundos, parece. E a primeira venda saiu em 3 minutos. Então, rápido, né, gente? É muito rápido. 17 segundos, Tênis? Na verdade, é ajustar a comunicação com o cliente, né? Porque hoje em dia é tudo muito rápido, as pessoas não têm tempo. E as pessoas não gostam de ler textos muito longos. Então, quando você usa a tática do Ainda, você acaba lembrando o cliente da urgência que ele tem, que o próprio cliente tem, no fechamento daquela compra. É, e além da estratégia, né, eu acho que a desautomatização também dessa comunicação de venda sempre é o modelo mais rápido. Porque o cliente se sentir acolhido no atendimento do vendedor ali, do seu atendente, ele vai ter, se sentir mais conectado com aquilo. E ali a gente tem também, não é uma tática de estratégia, mas é uma ação que você pode aplicar que deixa a venda mais rápida também. Você personaliza o atendimento. Gente, é muito interessante. Eu estava escutando também, acho que foi em um outro evento, inclusive, que era uma ilustradora que fazia ilustrações. E falou, gente, meu trabalho é consultivo. Não adianta eu usar a tática do Ainda porque não vai funcionar. E a cliente acabou sentando com a gente porque ela estava carregando a máquina dela, as coisas dela. Falei, não, pega um cliente que você entende aqui e você já perdeu. Pega um cliente daqui que você perdeu há dois meses. Faz dois meses que você não conversa com ele. E, incrivelmente, ela mandou uma pergunta. Olá, você ainda tem interesse em personalizar as suas entregas através de ilustrações? Ela mandou para três pessoas, os três responderam e retomaram a negociação. Então, é uma tática muito poderosa e que funciona no dia a dia. E aí, qual é o objetivo? É que você utilize a tática do Ainda para poder gerar mais vendas, recuperar clientes. E que você não tenha que pagar para atrair novos clientes ou realizar um esforço gigante para atrair novos clientes se você já tem uma base na qual você pode recuperar. E a tática do Ainda você pode usar, inclusive, com base, vamos supor, de relacionamento com o aniversário. Se você tem interesse em ter um vestido, uma roupa, um item para um aniversário. Se você tem interesse em fazer alguma coisa para um evento que o cliente já sabe que existe. Então, você consegue utilizar a tática do Ainda para retomar um relacionamento e, com isso, realizar vendas. É isso, não é, André? Exatamente, Renata. São práticas simples que automaticamente fazem uma grande conversão nas vendas do mês, nas vendas ali do dia. Até mesmo para final de mês, a gente recomenda bastante essa prática para que as empresas batam as suas metas. Então, no último dia do mês ali, nos últimos dias de vendas ali, para você dar aquele gás mesmo no time comercial, você pode estar utilizando uma tática dessa que tem uma boa taxa de conversão. Perfeito. Gustavo, conta mais um pouquinho para a gente aqui. Quais outras táticas estão sendo colocadas em pauta? Eu acho que puxando agora o gatilho da tática do Ainda, que é você retomar, eu acho que uma outra tática muito importante, que aí já com as pessoas que você está em negociação, é sempre tentar vender uma outra coisa para eles, né, André? Que isso faz com que a gente aumente o ticket desse cliente gasto na sua empresa e faz com que ele deixe mais dinheiro na sua empresa. Uma vez que o cliente já está ali dentro, ele já confia, já comprou um primeiro produto, é muito mais fácil de você convencer ele a comprar alguma coisa mais cara ali de você. Porque ele já entendeu, já confia, seu atendimento foi excelente, aí ele já gastou alguma coisa com você, então ali está mais fácil. Seja na primeira venda ou no momento posterior, né, André? Eu acho que essa outra tática é uma outra tática que a gente utiliza bastante lá na nossa consultoria e que faz sentido em qualquer momento do cliente. O cliente que está ali junto com você na primeira compra ou um cliente que você vai resgatar de alguma outra forma, manter o relacionamento com ele para vender um segundo produto. Então, dá para mesclar dessas duas maneiras. Perfeito. Explica para mim um pouquinho o que é um upsell. O que é um upsell? Como o upsell, como consiste a realização de um upsell dentro da empresa? Bom, o conceito, eu acredito que ele está muito baseado na sua esteira de produtos. Então, quando você tem um produto, você pode estar fazendo esse upsell. Ou seja, você inicia com um produto com um ticket menor e automaticamente você pode estar fazendo uma nova oportunidade. Você pode estar oferecendo para esse cliente uma nova oportunidade com um produto, com um ticket maior. E, de acordo com o que o Gustavo está dizendo, uma vez que o cliente já confia em você, ele já tem todas as informações, ele já confia naquilo que você entrega, ele já usufruiu, ele já tem a experiência daquilo que você faz, a probabilidade de você oferecer. Por exemplo, um cliente chega... Vamos supor que você tem uma autoescola. E aí você chega para tirar a sua carta de moto, por exemplo. Automaticamente, você pode também estar oferecendo para que ele tire a carta de carro, por exemplo. Então, ao invés dele comprar apenas a sua carteira de moto, ele pode também estar comprando a de carro também. E aí você pode estar agregando, fazendo essa oferta para esse cliente também. Claro que eu estou partindo do pressuposto que esse cliente ainda não comprou de você. Então, por exemplo, cheguei na loja, estou querendo tirar a minha carteira de moto, e aí depois eu vou tirar a minha carteira de carro. Então, a ideia é que você tenha uma esteira de produtos que você possa oferecer, e automaticamente, pegando essa base de clientes que já comprou de você, você ofertar um produto de maior ticket. Só fazendo uma observação, não necessariamente precisa ser um produto mais caro, mas ele pode ser um produto também mais barato, mas para o cliente deixar ali mais dinheiro na sua empresa. Um exemplo mais simples ainda, André, o batata grande por mais um real, que ele vai deixar ali mais um real na sua empresa, no caso do McDonald's, a gente está falando aqui, mas é um pequeno valor que eu acho que representa uma grande parcela das vendas do McDonald's. Eu não tenho um número exato aqui, acho que eu posso pegar depois, mas pesquisem, realmente é um valor considerável. Por apenas um real ali que o McDonald's faz, uma simples pergunta, aumenta o lucro absurdamente. E aí só esse adendo, que não precisa ser um produto mais caro, mas pode ser só um acréscimo ali que você faz e realmente representa bastante parte do caixa. Eu até ia pesquisar já aqui qual é o faturamento do upsell da batata frita do McDonald's. Bom, acho que aqui no que vocês estão falando, tem muitas coisas que a gente pode trazer para a audiência. O primeiro ponto é a questão da esteira de produtos. O que é uma esteira de produtos? O cliente tem que ter muita clareza de quais são os produtos que ele tem, certo? E para poder entender qual é o produto que você chama mais cliente. Daquele produto que você chama, que atrai mais clientes, que tem mais interesse, normalmente quanto menor o valor do produto, mais ele atrai. Daquele produto, para qual produto você faz no upsell? O que você pode oferecer depois para o cliente que faça sentido na jornada dele, com a dor dele? E aí outros pontos que precisam ser levados em consideração é a margem de contribuição desses produtos. Não adianta oferecer um produto no qual você tem prejuízo. Então, para você atrair um cliente, ter um valor mais baixo, você precisa entender se esse produto te dá lucro, se te deixa no ponto de equilíbrio, porque não existe nada pior do que acelerar na direção errada. Fala um pouquinho para a gente, André, Gustavo, sobre a questão de construção da esteira de produtos. Bom, eu me recordo de uma vez falar para uma empresa. Nós estávamos fazendo justamente essa construção de uma esteira de produtos, e era para serviços mesmo. E qual era a grande dificuldade? Ele sabia o que ele podia oferecer a mais para o cliente que não estava necessariamente envolvido naquilo que ele já estava entregando. Então, exige sim uma pesquisa, exige sim que o cliente faça uma varredura ali mesmo, na entrega dele, para saber quais oportunidades ele pode estar incluindo, e aí trazendo mesmo um novo produto, um novo serviço para a esteira de produtos dele. E aí o que aconteceu? Era uma empresa de turismo, e era uma fazenda bem grande, com uma paisagem bem bonita, e em um determinado momento poderia existir uma pausa naquele circuito, naquele passeio, onde eles fariam ali uma espécie de experiência numa fonte, mas era uma fonte, um lugar ali que estava bem reservado, um lugar que não tinha mais usabilidade, vamos dizer. E aí, nós questionando ali o que podia ser incluído naquele passeio, ela falou, não, André, a gente tem uma fonte ali, mas não é um lugar que a gente utiliza, não é um espaço que a gente poderia agregar ali no nosso serviço. E eu falei assim, bom, pensa nessa oportunidade. E aí, dito e feito, ela pensou, e aí eles trabalharam naquele local especificamente, onde, no passeio de quadriciclo, o pessoal que estava ali, eles paravam naquela fonte, e automaticamente bebiam da água da fonte, tinham uma experiência ali, bebendo com uma folha específica de uma árvore, aquela água. Então, nós conseguimos agregar naquele momento ali, esse serviço. Então, automaticamente, ela agregou, ela trouxe essa experiência para o serviço dela, e, por consequência, conseguiu também aumentar o ticket médio. Então, foi uma oportunidade que você, que ela conseguiu encontrar com uma pequena parada para refletir e automaticamente criar uma nova oportunidade de negócio. Sim, aí, mais voltado para a experiência, né, André? Acho que é uma frase que a gente ouve muito lá. Sempre tem alguém disposto a pagar mais por uma experiência melhor. A gente estava conversando ontem, aqui no Caixa Rápido também, sobre você fazer a comparação em diferentes empresas. Então, você tem uma empresa que é um ticket mais baixo, ali tem uma intermediária e uma sempre mais avançada. E sempre a gente vê ali a escada do nível de experiência do cliente. Então, essa que tem um produto mais baixo, com certeza ele teve que cortar alguma coisa do produto para que ele seja mais baixo. Então, ali sempre tem essa experiência. Então, a escada de produto, você vai agregando valor para aquilo que o desejo do seu cliente esteja ali dentro dos produtos com mais ticket. O Conrado sempre comenta também da estratégia da Disney, né, que quando ele chega lá no parque da Disney, ele oferece o ticket mais baixo primeiro e logo em seguida ele pergunta você quer com fila ou sem fila? E aí já é um opcel, já é uma experiência diferenciada aí, né, já é agregar mais valor no produto. Faz parte da escada dele ali oferecer essa nova experiência. E depois ainda ele oferece o mais caro ainda que é uma experiência com a princesa Disney, alguma coisa assim. E aí você vai agregando e aí faz parte dessa escada nesse produto que é o ticket de entrada do parque. Mas tem várias outras coisas lá dentro que a jornada do cliente vai te levando para lá. E é muito interessante que a pergunta não é você quer o PES XYZ? Você não está oferecendo o ingresso pelo valor, você oferece o benefício. você quer com fila ou sem fila? Ninguém quer pegar fila. Certo? Então, dentro da empresa de cada um de vocês, dentro da audiência, qual é a pergunta que você pode fazer para o seu cliente que gere valor em um produto mais caro? Onde você possa aumentar o ticket médio? Atrair o cliente, o cliente entrar para aquele produto que tem mais giro? É normal, faz parte. Mas como que você retém e mantém esse cliente dentro da sua base e dali ele compra um produto com maior valor agregado? Maior margem de lucro para vocês? Vem do benefício do seu produto e não a característica dele. Isso é exatamente isso que a Renata falou. Exatamente. O que vende não é a característica. O que vende é o benefício. porque a característica é a parte, vamos dizer assim, mais fria da coisa. Enquanto o benefício traz emoção, traz ali, de fato, algo que a pessoa quer usufruir com aquilo que você está oferecendo. E essa história de você confundir característica com benefício é muito comum. Então, você tem que ter muita clareza de qual é o benefício que o seu produto traz. Qual é o benefício? Se é roupa, não é um tecido legal. É a pessoa se sentir melhor. É a pessoa ficar com a autoestima melhor. Se sentir bonita. Se é produto de beleza, também tem a ver com a maneira como a pessoa se sente. Clínica de estética, a maneira, o corpo da pessoa, a pele, o rosto. Autoestima. Autoestima. E isso está muito relacionado também a você conhecer muito bem o seu público. porque às vezes você acha que está entregando um benefício que talvez não seja percebido pelo seu público. Então, é muito importante também você conhecer a persona, conhecer o público pelo qual você está oferecendo o seu produto. Entender o público e talvez até consumir o seu próprio produto para entender qual é o sentimento que ele te causa. Você vai vender um projeto de arquitetura. Qual é o sentimento que a implantação daquele projeto causa? porque o que você vende é a sensação. É claro que o projeto tem que ter qualidade, tem que ter prazo, tem que ter preço, mas isso é obrigação. Isso é obrigação você entregar algo com qualidade e com preço correto. Isso é obrigação. Qual é o diferencial? É você ter clareza de como o seu produto ou serviço impacta na vida do seu cliente. Inclusive aqui na consultoria nós fazemos justamente essa pesquisa com os nossos clientes. A gente procura entender justamente esse processo, o mapeamento do público pelo qual a empresa oferece o produto dela. E aí as pessoas acabam descobrindo coisas que talvez estavam na frente delas e elas não sabiam. Justamente pelo aspecto de ter a clareza ou até mesmo passar pela experiência que o próprio cliente dela está passando. E agora antes de passar a bola pra Renata, eu vou só deixar um pensamento no ar aí. Tenha produtos para os seus clientes e não clientes para os seus produtos. É isso. E aí Renata, agora trazendo um pouco, a gente falou muito de vendas aqui, um pouco de marketing também, mas o financeiro, Renata, caixa rápido com estratégias financeiras. Conta um pouco pra gente. Na verdade o financeiro é aquilo que você tem controle dentro da sua empresa. Então a partir da gestão do financeiro e de corte de custos, o resultado é imediato. Você cortou hoje, mês que vem o dinheiro está no seu bolso. Simples e prático assim. É uma coisa que nós sempre falamos, é que cada um real economizado corresponde a um real no bolso. E a cada um real vendido corresponde de 10 a 15 centavos no seu bolso. E aí o pessoal fala, mas como assim? Não faz sentido nenhum. Faz. Quando você vende um real, você precisa pagar o imposto, precisa pagar a comissão, o custo fixo, a matéria-prima para poder fazer aquela entrega. Você tem que fazer o pagamento de tudo que envolve aquilo que você vendeu. Quando você economiza um real, você não tem que dividir esse um real com ninguém. Economizou, ele fica inteirinho no caixa, do caixa para o seu bolso. Então, a gente sempre fala para os clientes olharem coisas básicas, que faz muito tempo que eles não olham. Muito tempo. Então, por exemplo, a questão de bancos. Qual foi a última vez que você olhou qual é a tarifa do banco que você paga, se ela está adequada e se existe algum outro banco que tem uma tarifa menor? Gente, isso daí, porque na verdade não vai existir uma coisa muito grande a ser feita na empresa que vai gerar um volume muito grande de dinheiro. São ações diárias e consistentes na gestão dos custos da empresa que fazem a empresa ter caixa, que fazem a empresa ter lucro. Então, a questão do banco é um exemplo. Eu sempre falo também do exemplo de companhia de celular, companhia de telefonia celular. Toda empresa hoje usa a linha celular, mas existe briga no mercado sobre qual é a companhia. A internet também. A internet, TV a cabo, está tudo dentro do mesmo pacote. Qual foi a última vez que você fez uma pesquisa de mercado e ligou lá para falar olha, não vou ficar, vou trocar? Automaticamente eles te dão uma contraproposta. Isso é, acho que é perceptível também, né, Renata? Eles têm até tabela de preço diferente. A tabela de preço do pessoal de cancelamento e retenção é diferente da tabela de preço da equipe de vendas. A tabela de preço é diferente para poder reter. Por quê? Porque é mais caro adquirir. É muito mais caro adquirir novos clientes que é o que estávamos falando agora do que reter. E são serviços que automaticamente quando ele cancela com você ele vai para o seu concorrente. Então também tem nesse caso tem esse jogo também, né, Renata? E eu acho que uma coisa que a gente leva lá no Ebelieve como coordenador de projetos assim muito a gente faz muito orçamento lá no Ebelieve a gente envia de regra tem que entregar três orçamentos para o financeiro aprovar. E a gente vai entender o custo-benefício dele sempre tem esse comparativo. Claro que a gente não vai no custo-benefício mesmo no mais baixo sempre mas a gente faz esse estudo essa análise tem que ser feita sempre. Você sempre pega um você pegar um só você não tem base de comparação. Bom, a gente vai falar um pouquinho então sobre o que é caixa rápido o que consiste o caixa rápido por que ele é importante para a sua empresa. André, conta aqui para mim três porquês. Três principais itens que você acredita do por que é importante gerar caixa rápido para uma empresa. O que consiste? O que ele é? Bom, o caixa rápido em primeiro lugar tem como objetivo mesmo alavancar de forma acelerada o faturamento o resultado mesmo em questão de dinheiro para a empresa no mês. Então, a primeira coisa é para acelerar o resultado comercial. Em segundo lugar eu poderia falar aqui também sobre trazer também você pode estar utilizando para bater a meta da empresa ali também já nos últimos dias então você trazer uma estratégia de caixa rápido já nos últimos dias com a finalidade de você também bater uma meta da sua empresa. E em terceiro lugar você também pode estar utilizando as estratégias de caixa rápido para olhar também para o seu financeiro e diminuir os custos da sua empresa. Então, eu poderia usar aqui outros exemplos também mas eu acho que esses são os três mais importantes. Então, a gente pode falar aqui de forma resumida caixa rápido é uma maneira de geração de dinheiro geração de caixa para a conta da empresa olhar o saldo bancário e ver mais dinheiro lá é disso que estamos falando? Exatamente isso toda empresa existe para dar lucro para dar lucro se não dá lucro se não dá lucro está tudo errado começa de novo. Gustavo, conta aqui para a gente nos eventos que você tem ido como o caixa rápido tem impactado as empresas? Eu acho que a primeira coisa é essa crença que a gente acaba quebrando de que o caixa vem de novos clientes eu acho que isso é o primeiro grande impacto que a gente traz para o cliente e caixa rápida não é uma grande ação que você faz pontualmente para gerar esse boom essa alavancagem são pequenas estratégias diárias que está ali na construção de script uma frase uma pergunta que você faz a mais para o cliente que gera um caixa maior para a sua empresa então são pequenas ações ou pequenas estratégias que além de fazer tudo isso que o André falou acho que o que impacta são essas ações diárias ou periódicas no caso do financeiro ali tem um espaço maior de um espaço maior de aplicação mas no marketing e vendas ali são estratégias pequenas ali durante a jornada do cliente que vai impactar o caixa nesse sentido é só importante a gente frisar que não existe mágica não existe mágica não tem uma varinha de condão que vai chegar a aplicar sobre o caixa da sua empresa e fazer o dinheiro aparecer lá então nós aqui no que nós trazemos são táticas de aplicação consistente então envolve trabalho levantamento de base identificar qual é a estratégia que você vai aplicar aquilo que se identifique se adequa melhor a sua empresa porque não tem segredo mas também não tem mágica exatamente dá para poder fazer o caixa rápido é claro que dá mas depende mais do empresário do que da gente a pessoa tem que ter consistência na execução a pessoa tem que se disponibilizar a executar uma ação e acompanhar os resultados exatamente e aproveitando isso que você está dizendo muitos empresários às vezes por conta dessa ansiedade não colhem o fruto porque ele acha que caixa rápido e caixa rápido é diferente de caixa mágico exatamente caixa rápida é diferente de caixa mágico então não tem segredo não tem milagre existe processo tanto que nós sempre frisamos três principais fatores para que isso aconteça pessoas processos e ferramentas é simples só que a gente acaba às vezes complicando confundindo caixa rápido com caixa mágico exatamente porque a questão é o seguinte porque eu estou querendo frisar isso porque é é caixa rápido é claro que é tática de caixa rápido porque são táticas que vão gerar um maior volume de faturamento para a sua empresa dentro de um lapso temporal menor com investimento menor mas a gente não está falando aqui de mágica então toda empresa tem processo o processo precisa ser executado e ele precisa ser consistente e aí sim você vai gerar frutos em um mês um fruto menor porque você está arrumando o processo você está treinando as pessoas para fazer upsell você está ajustando o seu script para fazer a tática do ainda você está arrumando o seu ticket médio no segundo mês você já está mais confortável com o processo aí você coloca um pouco mais de força e assim por diante então as táticas de caixa rápida elas são muito importantes elas têm aplicação imediata mas por mais que elas sejam rápidas depende da execução e do comprometimento do empresário em aplicar em executar e se manter no processo em gerir as pessoas que estão executando aquilo para poder começar a medir os resultados quando nós falamos dos processos a gente sempre costuma utilizar os dedos de uma mão porque a gente vai falar primeiro da descoberta da validação depois da otimização da escala e da manutenção então se a gente descobre uma tática dessa de caixa rápida a gente precisa validar e como que a gente valida olhando para números então de novo falando da consistência é isso não deixar a ansiedade não deixar que a falta de clareza atrapalhe nesse processo de geração de caixa rápida eu acho que mais importante que isso é assumir a responsabilidade pela sua empresa porque não tem como terceirizar a responsabilidade pela sua empresa a empresa é sua o dinheiro que foi usado para investimento na empresa é seu como que você quer terceirizar a responsabilidade pela empresa como que quer terceirizar a responsabilidade pela definição da estratégia do marketing da estratégia de vendas alguma vez isso deu certo Gustavo eu colocando Gustavo nas perguntas saia justas eu acho que é exatamente isso que a gente acaba enxergando em todos os treinamentos todos os nossos processos de consultoria que realmente precisa desses cinco passos para que a gente valide e realmente traga resultados consistentes e não acelere de forma gigantesca no caminho errado exato mais importante do que a velocidade como você mesmo disse é a direção mais importante que a velocidade é a direção o que adianta a gente acelerar num processo de venda gigantesco vender um monte e aí depois que você vender você descobrir que aquele produto não tem margem e te dá prejuízo então precisa analisar testar entender os resultados antes de dar o próximo passo é claro que a gente sempre briga pelo melhor preço no melhor prazo e no melhor e na melhor qualidade mas em regra preço e prazo é difícil você conciliar então qual é a dica se organize se organize quanto mais antecedência você tem quanto maior o planejamento das compras você tem mais barato você vai pagar e não necessariamente vai precisar ferir a qualidade ou comprar algo de pouca qualidade então são três orçamentos sempre olhando prazo preço e qualidade e fazendo as melhores escolhas pra empresa e sim na Webelieve a gente foca muito no preço também por quê? porque você pegando algo de qualidade pagando menos e trazendo pra empresa você tem lucro eu estava tendo um debate outro dia com o Conrado onde eu falei pra ele que a chave de lucro da empresa está em compras e aí ficou um debate por que não está em vendas porque quando você está vendendo o poder de negociação é do cliente quando você está comprando o poder de negociação é seu é seu e é o que acontece na hora da compra se você faz a compra correta no preço certo pensando na composição de produtos que tem que ser entregues usando matéria-prima usando produtos pra poder compor a sua entrega se você faz a compra disso errada você pode vender mas você não vai ter margem você pode ter prejuízo porque a composição de preço do seu produto fica prejudicada se você faz a compra do que quer que seja na sua empresa pelo valor correto a composição de preço do seu produto fica legal e a chance de ter lucro ela é muito maior muito maior porque está na sua mão a gestão do prazo de pagamento a gestão de parcelamento e a gestão do preço que você vai pagar mesmo é claro que o fornecedor tem um limite mas o não você tem então tem que negociar pra organizar aquilo que é melhor pro seu fluxo de caixa até um passo antes disso que você tá falando que eu peguei aqui pra mim tentando até já pensar em ações pro dia a dia do empresário é essa consistência que você falou às vezes o empresário ele coloca já em prática algumas dessas táticas vamos dizer assim no dia a dia só que não tem consistência e por conta da consistência ele fala poxa não deu resultado da mesma forma no financeiro às vezes por uma crença mesmo nossa é muito complicado é muito chato enfim e ele acaba por falta de consistência não obtendo resultado talvez que aquele aquela ação iria trazer pra dentro da empresa dele então eu gosto também muito de frisar isso na consultoria principalmente olhando pros indicadores então calma aí não, não deu certo não, vamos olhar os indicadores por que que não deu certo como que não deu certo e através disso a gente tem mais clareza ainda pra dar o próximo passo os processos todos eles são muito simples seja no financeiro ou seja no marketing ou seja em vendas os processos eles são simples onde tá o pulo do gato na consistência não importa o que você tá fazendo você não vai começar a fazer uma coisa hoje vai ter 100% do resultado amanhã é você ter disciplina e executar com consistência um pouquinho por dia porque sim você vai colher os resultados mas não pode esmorecer não pode deixar o projeto no meio do caminho porque é um pouquinho por dia então você não vai ver um grande resultado de um dia pro outro ou de uma segunda-feira pra uma sexta-feira mas se você faz todo dia eu te garanto que do dia primeiro do mês ao dia primeiro do mês seguinte você vai ver resultado você vai ver diferença mas precisa de disciplina precisa de foco precisa de consistência nas ações e aí Gustavo conta pra mim o que você tá achando desse bate-papo nosso aqui é hoje aqui no Caixa Rápido uma dinâmica diferente né Renata mas esse evento que a gente tá trazendo aqui justamente traz todas essas estratégias que a gente tá entregando pro nosso público e realmente a gente vê aqui acontecer na hora né vou até pedir pra equipe depois colocar aqui na edição alguns trechos desse treinamento pra vocês entenderem como é que é que a gente tá participando aqui perfeito bom a gente começou o nosso bate-papo hoje a gente acabou não falando né por que Conrado Adolfo não está entre nós gente Conrado Adolfo está se preparando porque daqui a alguns minutos ele assume o palco do evento e aí nós não podíamos porque vocês sabem que a gente não pode deixar de levar conteúdo de qualidade pra vocês então nós organizamos o conteúdo estamos trazendo alguns cortes de algumas táticas que achamos interessante e aí a gente se vê na semana que vem tá bom muito obrigada muito obrigado obrigado pessoal até a próxima tchau até mais tchau tchau tchau